Por favor, entendam, o momento é gravíssimo. A saúde de Santos à beira do colapso. E os representantes desses hospitais dizem que estão fazendo tudo o que é possível, mas que está difícil dar conta da alta demanda no número de internações. A ocupação de UTIs em Santos chegou ontem a 90%. Em cinco cidades da região, não há mais vagas de UTI. Se as pessoas não entenderem que é importante seguir as orientações de isolamento neste momento, para que possamos baixar um pouco, nós vamos encontrar dentro do nosso seio familiar alguém que vai precisar de um respirador, vai precisar de um leito de UTI, não haverá. A Baixada Santista bateu recorde de mortes ontem. Foram 38. 3.654 mortes por Covid-19. Esse é o número atingido pela Baixada Santista desde o início da pandemia. O receio da vinda de turistas da capital no fim de semana. Várias cidades montaram barreiras. Em Praia Grande, veículos com placa de outros municípios estão sendo colocados numa fila para triagem. E os 127 anos de A Tribuna. Agora, no JT1. Uma boa tarde. Começa hoje o feriado emergencial na capital. A vinda de turistas para a Baixada Santista é motivo de muita preocupação nesse momento crítico em que hospitais da região estão com 100% de ocupação. A Baixada Santista segue em lockdown, a praia está fechada, hotéis não podem receber turistas, está tudo fechado por aqui. E o Rodrigo Nardelli está acompanhando o movimento nas estradas que ligam a capital ao litoral. Uma boa tarde, Rodrigo. Onde você está? Oi, Toninho, boa tarde para você. Boa tarde a todos que nos acompanham. Nesse exato momento, a gente está saindo aqui do quilômetro 58 da rodovia dos imigrantes. Estamos pegando a pista de descida em direção a Santos, São Vicente e Praia Grande. Nesse momento e hoje, durante toda a manhã, movimento bem tranquilo no sistema Anchieta Imigrantes. Aliás, movimento bem abaixo do normal para uma sexta-feira. E o que significa que é uma boa notícia, principalmente para a Baixada Santista, do ponto de vista epidemiológico da Covid-19. Está assim, ó, livre, pista livre nesse momento. Significa que muita gente de fora está, sim, respeitando a regra de distanciamento social. Entendeu que o feriado emergencial, a antecipação dos feriados na capital paulista, hoje, em outras 20 cidades da Grande São Paulo, algumas começando hoje, outras valendo a partir dos próximos dias, é para as pessoas ficarem em casa e diminuir a circulação. O único carro que está aqui na nossa frente agora, ele tem placa de Santos, ou seja, é um veículo da Baixada Santista. Hoje, desceram a serra, neste momento, até agora, 13.132 veículos, o que é um índice considerado normal, segundo a Polícia Militar Rodoviária, e subiram a serra 12.619. Ou seja, existe um saldo aqui na Baixada Santista de 513 veículos, o que significa uma normalidade, nada fora do normal. E, segundo o secretário de Logística e Transportes do Estado, João Otaviano, no último final de semana, o sistema manchete imigrante já percebeu uma redução de quase 30% no número de veículos que desceram a serra, ou seja, menos gente veio aqui para o litoral, e a expectativa é de que esse número vá diminuindo cada vez mais nos próximos dias, para, justamente, evitar a disseminação, evitar que o coronavírus continue se espalhando. Por isso, medidas mais restritivas, e algumas cidades da Baixada Santista adotaram barreiras sanitárias para evitar a entrada desses turistas. Tony? Ok, Rodrigo Nardelli, você falou dos números aqui, eu tenho os números mais completos para mostrar. A operação descida está suspensa desde semana passada. No último fim de semana, sem a operação, 203 mil veículos vieram para o litoral. No fim de semana anterior, em que ainda estava valendo a operação descida, foram 256 mil. A queda, então, foi de 20%, 53 mil carros a menos. E não vai ter operação descida até 4 de abril. Sobre isso, a gente vai conversar com o secretário estadual de Logística e Transporte, João Otaviano. Uma boa tarde, secretário. Seja bem-vindo aqui ao JT1. Boa tarde, prazer em falar com vocês, as ordens aí para a gente discutir essa questão tão importante. É verdade, o prazer é nosso. Como é que o senhor avalia esses números, essa queda aí de 20% de uma semana com operação e outra sem operação? Importante. Há um entendimento de que não é um período de passeio, não é um período de férias, e que há necessidade de se ficar em casa e evitar essas viagens de turismo. Então, o cancelamento da operação descida já desestimulou bastante. E nós imaginamos que ela vai permanecer nesse período do feirado prolongado, com uma taxa de ocupação menor, e fazendo com que as pessoas entendam que é para ficar em casa. A solidariedade das pessoas é que vai ajudar a combater a propagação desse vírus. Então, secretário, é lógico que a gente espera isso também. Os números melhoraram. Mesmo assim, ainda foram 200 mil veículos descendo a serra, né? Como fazer para reduzir ainda mais esse número? É atitude. Não há como você bloquear a rodovia, não há como você fazer mais do que está sendo feito. A polícia rodoviária está fazendo no Planalto blitz de educação, educacionais, fazendo com que as pessoas escutem, ouçam a orientação de que não é para descer. Aí, muita gente acha, não, mas eu tenho a casa de veraneio e eu vou para lá. Só que ela chega na casa de veraneio, ela reúne um grupo para fazer um churrasco. E aí está o perigo. Quer dizer, não é que vai ficar só aquela família que estava em quarentena aqui em São Paulo. Vai para lá, junta mais gente, e aí você tem o risco da propagação do vírus. É isso que as pessoas precisam entender. Não é um momento de confraternização, não é um momento de celebração. Muito pelo contrário, é um momento de reclusão para que a gente possa ter elementos para combater o vírus. Como você disse, ainda assim, 200 mil veículos desceram no fim de semana passado. Nós temos a expectativa de que isso diminua mais um pouco ainda. Secretário, o senhor falou que, além da fiscalização, tem também campanhas educativas. Aí são pontos estratégicos? Exatamente. A Polícia Rodoviária está fazendo blitz educativas no Planalto, fazendo com que haja uma orientação para as pessoas não se deslocarem para a Baixada. Até porque ela está em lockdown, praias fechadas, não tem cabimento aí, as pessoas imaginarem que vão para qualquer situação de lazer, não é? Muita gente questiona, será que não era possível na estrada uma fiscalização maior, só quem realmente tivesse necessidade de se deslocar entre as cidades, mas isso não é possível? Não, é inviável. Você tem aí o Porto de Santos, você tem uma série de atividades que fazem parte desse cotidiano, você não consegue bloquear a rodovia. Você imagine num congestionamento de 10 quilômetros, como é que você tira o caminhão dali de dentro, como é que você tira a ambulância, como é que você tira um médico. Então, o importante é fazer isso, desestimular através de campanhas educacionais, através de todos os painéis de mensagem variável do sistema Anchete Imigrantes, as blitz da polícia, e as pessoas precisam ter consciência que se não tiver essa atitude, você não vai conseguir combater o vírus. O maior recado é esse, a Baixada está fechada, está em lockdown, não tem operação descida. Então, não há nenhum estímulo para fazer turismo na Baixada Santista. Secretário João Ataviana, a gente está com imagens ao vivo aqui das estradas, já na parte da Baixada Santista, na rodovia dos Imigrantes. Agora, eu queria que o senhor desse a sua opinião, enquanto secretário, sobre essas barreiras que algumas cidades estão fazendo, Santos, São Vicente, Guarujá. Olha, legítimo, necessário e adequado. O município tem competência para fazer isso, a Anvisa delegou aos municípios essa competência. Então, tem que fazer mesmo, tem que fazer uma proteção, é algo necessário, é algo que tem que ser feito, e as pessoas precisam entender que isso faz parte desses mecanismos de restrição e desses mecanismos de combate à propagação do vírus. Então, os municípios devem, sim, fazer essas blitzes na entrada, fazendo essas barreiras sanitárias. Já é um jeito de inibir, né? Nós estamos com imagens, inclusive, ao vivo aqui da barreira, na parte ali, entrando na cidade de Santos. A gente vê os agentes, vê o pessoal da Guarda Civil Metropolitana também dando aquele apoio, polícia militar também, todos engajados aí para evitar a chegada de pessoas que queiram só passar o lazer aqui. Agora, esse feriado emergencial de 10 dias que nós teremos agora, secretário, eu queria que o senhor desse a expectativa da Secretaria de Transportes para esses dias. O que o senhor acha que nós vamos encontrar aqui? Gente descendo ou não? Gente respeitando? Olha, com todos esses desestímulos que foram colocados, o fechamento das praias, o lockdown das cidades, a suspensão da operação descida, nós temos uma expectativa de que isso diminua, que as pessoas entendam que não é o momento de lazer. Só essa medida restritiva de não ter vaga em hotel, pousadas e tudo mais, já gera um grande desestímulo. Ainda vai ter lá uma situação de não ter operação descida. É óbvio que isso tudo contribui para as pessoas refletirem e verem que não é momento de buscar lazer, porque está tudo fechado, vai para lá, para ficar dentro de casa. E dentro de casa não tem que fazer aglomeração também. Essas reuniões familiares são um perigo. As pessoas vão entender que há uma grande taxa de propagação do vírus nessas reuniões familiares. Secretário, agradeço muito sua presença aqui no JT1, seus esclarecimentos. Boa sorte para todos nós, né? Boa sorte para todos nós e que prevaleça o bom senso, a solidariedade e o senso de cidadania. Que as pessoas fiquem em casa porque precisam fazer isso para combater a propagação do vírus. Essa é a mensagem do governo, é isso que o governador João Dória tem falado cotidianamente. Muito obrigado pela sua presença aqui no JT1. Obrigado. E olha, os bloqueios, como a gente viu aí, seguem nas entradas das cidades da Baixada Santista para evitar turistas vindo aqui para o feriado emergencial, passar esse emergencial aqui na região. Está com restrições de lockdown, carros de ônibus estão sendo parados, estão sendo vistoriados. Então, a gente volta à entrada de Santos, mas agora para falar ao vivo com a Nina Barbosa, apenas moradores mesmo aqui das cidades da região e que podem passar livremente. Né, Nina? É, Tony, boa tarde para você, boa tarde a todos. Mas o fato é que quase todos os municípios da Baixada Santista fazem essas barreiras e cada um trabalha de um jeito. Guarujá, por exemplo, tem a barreira 24 horas. Dia e noite, quem entra na cidade, eles fazem a fiscalização, inclusive, de carros com placas de Guarujá. Em Santos, as barreiras não têm um horário determinado para começar. Essa aqui, por exemplo, começou às sete da manhã. Eu até questionei a Guarda Municipal por que não começou mais cedo, sendo que esse feriado emergencial em São Paulo começou hoje e essa é a grande preocupação dos prefeitos aqui da Baixada Santista. O que me informaram foi o seguinte, que eles fazem o monitoramento do fluxo na estrada, na Imigrantes e também na Anchieta. E com isso, eles determinam o efetivo posicionamento e o horário dessas barreiras. Vocês estão vendo aí imagens da Martins Fontes, das quatro pistas, bem ao lado aqui do cemitério do Sabuó, quem sai da Anchieta, cai direto aqui. Tem a barreira com a Guarda Municipal de Santos, a Polícia Militar e também a CT. O que acontece? Eles param vans e ônibus, até agora a gente não viu aqui nenhuma abordagem de vans e ônibus de turismo, que já não é de hoje que as prefeituras proíbem esse tipo de veículo entrar na cidade. Mas eles param carros de passeio, principalmente quando esse carro não tem a placa de uma cidade aqui da Baixada Santista. Isso acontece em Santos. Bertioga é outra cidade também que está fazendo as barreiras praticamente 24 horas com esse controle. O fato é que eu conversei com a guarda que me disse também que vai ter uma reunião hoje em Santos na parte da tarde pra poder determinar novas ações, medidas ainda mais restritivas em relação ao acesso à cidade de Santos. A nossa equipe está aqui desde de manhã bem cedinho. O que a gente percebeu foi o seguinte, por volta das 7 da manhã que o fluxo de pessoas que estão indo para o trabalho é grande, a movimentação estava intensa. No meio da manhã deu uma tranquilizada. Mas agora a gente já está vendo esse movimento crescer de novo, Tony. Obrigado, Nina Barbosa. E olha, agora a gente volta a falar com o Rodrigo Nardelli. Você sabe, ele está circulando pelas estradas e já chegou ali perto da barreira de Praia Grande. Não é isso, Rodrigo? É isso mesmo, Tony. A Prefeitura de Praia Grande junto com os agentes de trânsito também da Guarda Municipal da cidade e com o apoio da Polícia Militar montaram uma barreira na frente do shopping aqui na Avenida Ayrton Senna e aí o que a gente está observando? Eles permitem o acesso à cidade das pessoas com placas da Baixada Santista. Então essas pessoas elas são orientadas a seguir pelo viaduto que fica exatamente na frente do shopping. Veículos com placas de outras cidades seja da capital paulista ou de outros estados ou de outras cidades aqui de São Paulo elas estão sendo orientadas a seguir por uma fila exclusiva desses veículos com placas de fora. Então a gente está passando aqui à minha esquerda tem um carro com placa de Minas Gerais ele mais à frente ele vai ser orientado a entrar na fila desses carros que hipoteticamente seriam de turistas e se a pessoa ela não comprovar que ela tem residência na cidade não tiver com um documento que mostre que ela seja realmente moradora da cidade ela está sendo orientada a retornar para a sua cidade de origem. Então esse bloqueio está acontecendo aqui os agentes de trânsito estão fazendo a triagem a gente vai chegar nesse ponto de triagem exatamente agora e aí por isso a gente observa um pouco de trânsito para entrar na cidade de Praia Grande olha só um carro com placa de São Paulo tem um outro aqui que a gente não sabe se ele vai não, ele vai seguir reto porque ele é placa de São Vicente outros carros com placa de São Paulo mais um com placa de fora São Bernardo do Campo outro da capital paulista e aqui os agentes do lado esquerdo eles vão entrevistando perguntando para os motoristas para onde eles vão e a guarda muitas das vezes acaba descobrindo se eles por exemplo alugaram um imóvel algo que está proibido aqui em Praia Grande alocação de imóveis de temporada então é esse o cenário que a gente viu na barreira aqui de Praia Grande Tony Obrigado pelas informações Rodrigo Nardelli são medidas mais do que necessárias porque ontem mesmo a Baixada Santista atingiu o número mais alto de mortes desde o início da pandemia você observa aqui no telão foram 38 mortes em 24 horas também foram registrados 310 casos a ocupação de UTI se manteve estável na Baixada Santista está em 88,2% estável mas muito alta nesse outro gráfico a gente vê que pelo terceiro dia seguido a região tem recorde da média de imóvel de mortes ontem chegou a 22 e a 14 dias era de 15 alta de 46% também subiu outra média móvel a de casos hoje está em 356 e na semana anterior essa média era de 266 então houve um aumento de 33% nos números e em Santos até agora só no mês de março foram 339 mortes um aumento de 42% vou repetir 42% em relação a março do ano passado e o prefeito Rogério Santos fez ontem mais um apelo as pessoas estão morrendo é preciso colocar cachorros na rua é preciso contratar containers de refrigeração para empilhar corpos como já foi feito em alguns países do mundo e aqui no nosso país também quantas pessoas mais precisam morrer para que as pessoas algumas vejam que estamos perdendo essa guerra para o covid-19 estamos chegando a um momento que todo o nosso trabalho irá por água abaixo se eu não tiver a sua ajuda a ajuda de todos por favor entendam o momento é gravíssimo bom a gente tem outra tela aqui que mostra a situação em Santos que chegou ontem a 90% de leitos de UTI ocupados a rede SUS está com 83% de ocupação em UTI a situação é pior ainda na rede privada tem 97% de leitos de UTI ocupados ou seja muito próximo do colapso e por causa da gravidade da situação o sindicato que representa os hospitais particulares e filantrópicos emitiu um comunicado manifestando preocupação para além da falta de leitos falta de medicamentos e insumos nos próximos dias o momento é crítico nos hospitais da Baixada Santista um documento divulgado no começo da semana fala que eles estão à beira de um colapso os hospitais estão com dificuldades de atender novos pacientes porque não vão ter os materiais e medicamentos suficiente para atender essa nova demanda e esse comunicado alertando para um possível colapso partiu de alguns hospitais filantrópicos aqui da região são hospitais privados que também atendem aos planos de saúde mas são contratados pelos gestores públicos para oferecerem leitos também ao sistema único de saúde o SUS e os representantes desses hospitais dizem que estão fazendo tudo que é possível mas que está difícil dar conta da alta demanda no número de internações nós vamos fazer um plano para aumentar pelo menos mais 10 leitos de UTI dos que nós já temos readequando o centro cirúrgico onde nós temos equipamentos readequando outras UTIs que possam absorver que nós possamos ter os equipamentos para absorver em outras UTIs UTIs específicas de Covid de pacientes oriundos do nosso pronto-socorro além da Santa Casa o documento é assinado pelos hospitais Beneficência Portuguesa Casa de Saúde e Santo Amaro de Guarujá aumentar leitos de UTI aumentar leitos de enfermaria é uma coisa que demanda uma série de planejamentos de estrutura de infraestrutura para suportar esse novo contingente de pacientes principalmente equipes médicas equipe de enfermagem equipe de fisioterapia que são as três equipes mais envolvidas e mais desgastadas nesse momento No comunicado eles chamam atenção para a possível falta de respiradores e de insumos para tratar da Covid-19 Nós não podemos colapsar Nós temos vagas vagas aqui na beneficência portuguesa mas o problema é que se esses pacientes precisarem de UTIs precisarem sendo entubados nós não teremos a medicação para atendê-los Trabalhamos com níveis críticos de estoque em algumas medicações eu tenho para apenas cinco dias Nós vamos ter que estar criando alternativas para sedação de pacientes para bloqueio neuromuscular para manter pacientes em ventilação Para enfrentar este momento a Santa Casa de Santos já adotou algumas medidas Restringindo a visita aos pacientes restringindo aos acompanhantes readequando toda a escala cirúrgica dando prioridade às cirurgias de emergência oncológica oncológicas e cardiológicas O comunicado fala também do esgotamento físico e mental de médicos e demais profissionais de saúde da linha de frente ou de apoio ao combate à pandemia Tem sido uma muito difícil Os pacientes estão chegando muito mais complicados do que o ano passado A nossa equipe aqui está muito exausta não só a nossa equipe mas eu acho que toda a saúde A rotina de uma UTI Covid é diferente de qualquer UTI normal O desgaste físico é muito maior Então nem todo profissional consegue se adequar a essa rotina E todos que vivem de perto a realidade dos hospitais e UTIs pedem que a população evite ao máximo sair de casa Se as pessoas não entenderem que é importante seguir as orientações de isolamento neste momento para que possamos baixar um pouco Nós vamos encontrar dentro do nosso seio familiar alguém que vai precisar de um respirador vai precisar de um leito de UTI não haverá Covid é uma coisa séria não estamos brincando aqui realmente existe o que passa na TV realmente está acontecendo então fiquem em casa o que a saúde pede para vocês E hoje a maior parte das cidades da Baixada Santista já não tem mais leitos A gente vê aqui nessa primeira tela que Praia Grande Mongaguá e Guarujá estão com 100% de ocupação E Tenhaim tem 55% porque abriu novos leitos Nessa outra tela Santos como já vimos está com 90% de ocupação o mesmo número da ocupação de Bertioga Cubatão e São Vicente também estão com ocupação máxima E olha moradores de Bertioga na região do centro da cidade viveram momentos de pânico nessa madrugada Por volta das 3 da manhã uma quadrilha colocou explosivos em caixas eletrônicos de uma agência bancária na Avenida Anchieta O alarme do banco foi acionado e a polícia militar assim que chegou ao local trocou tiros com os bandidos que estavam fugindo naquele momento Essas imagens estão mostrando fuga dos ladrões carregavam mochilas estavam com coletes à prova de balas Oito homens participaram do assalto Eles correram em direção ao antigo atracadouro de balsas onde um barco já estava aguardando pelos criminosos que escaparam no sentido Monte Cabrão na área continental de Santos A polícia continua atrás dos bandidos por enquanto ninguém foi preso Eles levaram 30 mil reais de um dos caixas Hoje de manhã os estragos podiam ser vistos na agência bancária que com o impacto da explosão ficou completamente destruída E foi o segundo dia com crimes graves na região ontem foi em Mongaguá Os repórteres Adriana Coutinho e Hélio Oliveira mostram como foi a ação dos criminosos que tentaram roubar um carro forte A ação foi por volta das 11 da manhã Um carro preto passa pela avenida e para em frente ao supermercado Rapidamente os ladrões saem já com as armas nas mãos e começam a disparar contra os seguranças do carro forte Repare que os criminosos estão com armas de grosso calibre coletes à prova de bala e toucas ninjas Durante a troca de tiros eles buscam se abrigar atrás de carros estacionados na rua O tiroteio dura dois minutos Segundo testemunhas um dos criminosos é atingido Como eles não conseguem fazer o assalto entram no carro e fogem O carro forte estava estacionado bem aqui em frente ao supermercado Dois seguranças e um vigia faziam a manutenção do caixa eletrônico que fica aqui do lado de fora Foi nesse instante que os ladrões apareceram As marcas de tiros estão por todos os cantos Na fachada do supermercado há várias principalmente perto do caixa eletrônico Por causa do grosso calibre das armas os disparos atravessaram a parede e atingiram as portas de vidro dentro do comércio Há marcas até numa das colunas Os disparos também atingiram vidros e lataria de pelo menos dois carros estacionados na avenida e portas e paredes externas de vários estabelecimentos comerciais Por causa do lockdown quase todas as lojas da avenida Nossa Senhora de Fátima estão fechadas Mas clientes e funcionários do supermercado e pessoas que passavam na rua ficaram desesperados Escutei muitos tiros aí tinha carro atrás de mim eu não consegui dar ré Foi muito tiro foi horrível Fiquei apavorada Essa câmera de dentro de um comércio mostra um funcionário correndo para o interior da loja quando viu a troca de tiros Essa testemunha que passava pelo caixa do supermercado na hora do tiroteio conta que deixou tudo para trás e que todos correram para as portas dos fundos do comércio Todo mundo correndo não era só eu não Estreguei tudo a menina do caixa tudo correndo Assalto velho Assalto Lamentável né No próximo bloco você vai ver como é que está a fiscalização do lockdown na Baixada Cintista E agora aqui no JT1 vamos atualizar os números da vacinação Santos chegou a 16% e tem a ente em 9,1% Peruíbe 9% Guarujá 8,9% São Vicente vacinou 7,8% Cubatão 7,3% Praia Grande aparece com 7,1% e Guarujá 7% Bertioga vacinou 5,4% da população esses números são referentes à primeira dose somente da vacina E o Instituto e o Instituto e o Instituto Butantan iniciou o desenvolvimento e a produção piloto da primeira vacina brasileira contra o novo coronavírus Os testes podem começar no mês que vem após uma autorização da Anvisa a Agência Nacional de Vigilância Sanitária Hoje nós já temos lotes suficientes para iniciar um estudo clínico que deverá ser muito rápido e no dia de hoje nós pretendemos ingressar na Anvisa com o pedido do que nós chamamos de dossiê de desenvolvimento clínico o DDCM Essa vacina será integralmente produzida aqui não dependeremos de nenhum insumo da importação de nenhum insumo uma tecnologia que já existe essa tecnologia é a mesma que é usada para a produção da vacina da gripe o Butantan é o maior produtor de vacina da gripe do hemisfério sul é muito mais barato essa vacina esse tipo de produção do que essas vacinas que são produzidas em tecnologias modernas mais modernas porque essa é uma tecnologia tradicional e um outro aspecto é seguro Bom, e olha vamos voltar a falar com o Rodrigo Nader ele está percorrendo estradas e também caminhos aí que possam ser usados por turistas para chegar à Baixada Santista onde você está agora? Rodrigo conta pra gente Tony, eu estou aqui na Avenida Guilhermina no bairro da Guilhermina em Praia Grande aqui são vários apartamentos tem muitas casas de veraneio a gente veio dar uma passada por aqui para ver se turistas estão por aqui como é que está o movimento tem alguns comércios a gente já passou por escolas que estão fechadas tinha inclusive um parque infantil que também está fechado está com fita zebrada interditando o local e aqui em Praia Grande também está seguindo as regras que as outras cidades da Baixada Santista definiram de restringir alguns setores outros são permitidos como restaurantes lanchonetes bares funcionar apenas regras no sistema de delivery passamos já em frente alguns restaurantes também que estão fechados só movimentação de motoboys aqui na frente tem mais restaurantes tem também uma colônia que está fechada a gente está passando aqui por ela agora tudo fechado vários setores respeitando as regras de distanciamento social as regras do lockdown imposto aqui já nesta semana na Baixada Santista e a gente lembra a praia que está ali na frente o semáforo derrubou a gente nesse momento mas se não a gente vai conseguir mostrar a praia para vocês está fechada calçadão de Praia Grande também fechado 23 km de Orla interditado que é justamente para as pessoas não virem para cá e também respeitarem as medidas mais rígidas para tentar controlar a circulação do coronavírus Tony Ok Rodrigo Nateri mas olha o movimento nas estradas caiu a gente viu tem barreiras nas entradas de algumas cidades mas tem gente das próprias cidades desobedecendo as medidas do lockdown e mais destruindo estruturas que foram feitas para ajudar o isolamento social essas fotos aí são das telas que foram instaladas na Praia do Itararé em São Vicente para evitar o acesso às praias em muitos trechos elas estão arriadas para que as pessoas possam tranquilamente ir para a faixa de areia e o mar aliás desde o começo do lockdown essa praia do Itararé tem sido um exemplo de desrespeito ao decreto municipal muita gente caminha pela areia sem máscara surfa faz exercícios no mar são pessoas que infelizmente não pensam na vida do próximo e ainda por cima destroem o patrimônio público como o caso dessas telas e assim como essas telas que eu mostrei agora as cidades da região tem adotado várias medidas para tentar manter o isolamento social Marcelo Perotti tem outras informações para a gente sobre isso boa tarde Marcela Oi Tony boa tarde para você para todos as cidades estão fazendo fiscalizações barreiras as autoridades tentando conter o avanço através das pessoas desse coronavírus da covid-19 mas infelizmente não depende só da autoridade cada um precisa fazer a sua parte se conscientizar e ficar em casa eu levantei alguns números nas novas cidades da Baixada Santista e o que a gente percebe é que ainda tem muita gente desrespeitando por exemplo o Santos nos dois primeiros dias de lockdown recebeu 189 denúncias foram mais de 50 abordagens 5 multas pelo não uso de máscara só 5 mas é que são 5 pessoas que depois de abordadas se negaram a colocar máscara ou simplesmente não estavam com a máscara então elas tiveram que desembolsar 300 reais além disso 7 estabelecimentos multados no valor de 10 mil reais em São Vicente nos dois primeiros dias foram mais de 10 notificações também em comércio espreia grande 2.103 pessoas abordadas ou em calçadão ou sem usar máscara Guarujá 372 vistorias e ações nos dois primeiros dias Cubatão também com comércios interditados Bertioga 15 comércios autuados Peruíbe com 240 orientações Itanhaém não computou ainda em Mongaguá já pelo menos 70 abordagens só falando de dois primeiros dias vamos ver o que as cidades mandaram pra gente através de uma força tarefa junto com a polícia militar a secretaria de urbanismo e a guarda municipal estamos notificando e orientando aqueles comércios que estão trabalhando de forma irregular essa semana cerca de 100 autuações e também orientações foram feitas tanto para os munícipes como os comerciantes fizemos também uma reunião já com a polícia militar com os guarda-vidas com a nossa GCM a Semutran pra que nesse próximo final de semana haja barreiras sanitárias na entrada da cidade e também lá na nossa zona rural Esse primeiro momento a nossa ação é mais de orientação porém quando a gente encontra algum estabelecimento muito fora do que está ali no impresso no decreto ou que resiste a entender a necessidade do fechamento a gente acaba lavrando um auto de infração temos lavrado cerca de 3 a 5 autos por dia Entramos com a intervenção junto ao município com a operação com a polícia militar agente de fiscalização da prefeitura municipal de Cubatão para evitarmos a circulação das pessoas nas ruas Foi criada uma força-tarefa com todos os fiscais da prefeitura para que possamos cobrir o maior número de bairros dentro do nosso município Estamos desde o dia 23 fazendo fiscalização na hora da praia no centro comercial e fazendo barreiras de fiscalização no cumprimento assim de 100% do nosso decreto Fiscalizamos 110 estabelecimentos comerciais e caso vocês tiverem denúncias pode ser feito através do telefone 153 A seguir os 127 anos de A Tribuna E aí vamos conferir o tempo para essa tarde de sexta-feira aqui na Baixada Santista previsão é de sol entre nuvens que podem ficar mais carregadas no final da tarde e aí provocar aquelas pancadas de chuva em alguns pontos pode vir até chuva forte no Vale do Ribeira tem sol brilhando temperatura elevada olha só mais aí ao vivo de registro possibilidade de pancadas isoladas de chuva sem acumular grandes volumes e no final de semana tanto no Vale quanto na Baixada os dias vão seguir bem quentes segundo o clima tempo com muito sol e a gente já confere aqui as máximas de hoje 31 graus para essa sexta-feira em Santos amanhã 32 domingo olha o pico 34 e um pouquinho de chuva ali embora esteja perto de 0 milímetros mais uma cidade Mongaguá mais ao sul da Baixada 31 de máxima hoje também 34 de pico no domingo pouca chuva amanhã nada na previsão lá no Vale registro a gente mostrou imagens agora 32 de máxima amanhã 34 no sábado e aí no domingo cai porque já vai chover um pouquinho mais mais uma cidade para a gente terminar Itapirapuã Paulista 32 de máxima hoje amanhã sobe para 33 se mantém em 32 e pouca chuva 10 milímetros na previsão está aí então o tempo para você na Baixada e também no Vale do Ribeira e a educadora Lúcia Teixeira tomou posse na presidência do Semesp que é o sindicato das mantenedoras do ensino superior do estado de São Paulo ela se torna a primeira mulher no cargo em 42 anos da instituição a professora Lúcia Teixeira é presidente da Universidade Santa Cecília e foi escolhida pelo Semesp para ocupar o cargo até março de 2024 a cerimônia foi virtual e contou com a participação de vários educadores o ministro da educação mandou um vídeo parabenizando a nova presidente pode contar com meu apoio minha simpatia pelo trabalho que todas as mantenedoras de escolas superiores elas realizam em prol da educação do Brasil muito sucesso minha querida professora Lúcia o secretário estadual de educação Rocieli Soares participou ao vivo da posse os estudantes estão entendendo mais determinados benefícios e a gente vai com certeza ter cada vez mais um modelo híbrido e lideranças como a sua Lúcia e da diretoria do semestre serão importantes para que a gente mantenha em pé essa discussão para os próximos anos não só aqui na questão da pandemia para este momento Lúcia Teixeira agradeceu a confiança do Semesp na escolha do seu nome para o cargo pelo fato de pela primeira vez uma mulher ocupar este honroso cargo e ser também de uma instituição de fora da capital o Semesp representa essa resistência na luta pela educação e não é apenas pelo ensino particular pelo ensino público pela educação do nosso país e a gente volta a falar com o Rodrigo Nardelli está percorrendo aqui os caminhos da Baixada já chegou a praia aí de Praia Grande Rodrigo já sim Tony saímos da praia da Guilhermina acessamos agora a praia do Boqueirão a gente aproveita para mostrar nesse momento que a orla está interditada algumas pessoas insistem em fazer suas caminhadas e acabam utilizando a ciclovia ou o gramadinho que tem ao lado da ciclovia do meu lado direito da tela e aí o que acontece a guarda municipal ela está fazendo algumas operações ela está patrulhando o dia inteiro a orla de Praia Grande para justamente coibir evitar que as pessoas acessem a faixa de areia e também o calçadão as pessoas que estão circulando sem máscara estão sendo orientadas a colocar a máscara passamos agora por três pessoas na ciclovia três delas sem máscara o que não pode a obrigação a obrigatoriedade do uso de máscara a gente sempre reforça a importância disso e na rua a gente está vendo poucas pessoas circulando muitas fazendo a comprinha do dia a dia comprando uma mistura uma fruta outras pessoas acabam saindo para resolver alguma outra atividade mas muita gente a maioria mesmo da população está sim respeitando as regras de lockdown e o movimento está bem abaixo do normal o que significa que muita gente está sim respeitando as medidas mais restritivas Tony obrigado pelas informações Rodrigo Nardelli e o jornal A Tribuna completa 127 anos de muita história sempre com o compromisso de informar prestar serviço no papel ou no digital uma longa história escrita por grandes profissionais e com a parceria centenária de todos seus leitores para comemorar a data o jornal publicou um caderno especial com muitos detalhes de um dos jornais mais importantes do Brasil em 127 anos de história a tribuna construiu uma relação muito próxima muito íntima com a comunidade então as lutas as reivindicações as bandeiras as necessidades da região são também as lutas as necessidades e as bandeiras do jornal A Tribuna então disse que as pessoas não moram no mundo não moram no país não moram no estado elas moram numa cidade elas moram numa região então daí a importância de um jornal local de um jornal regional que vai entender essas demandas e vai saber o ponto certo para dar espaço e para reivindicar junto com a comunidade então uma região que não tem um jornalismo forte que não tem um jornalismo próximo todos perdem os governos perdem a comunidade perde a democracia perde também o mais importante é que o jornal A Tribuna chega aos 127 anos ainda mantendo o mesmo compromisso de informar e informar bem o seu público quer seja no esporte quer seja no porto quer seja em cidades em educação em economia em política a gente entrega todo dia para o nosso público a toda hora para o nosso público as informações mais atualizadas e que permitem uma análise uma análise aprofundada e detalhada do que está acontecendo na nossa região a importância do jornal A Tribuna vai muito além por sua longevidade vai muito além da informação diária da notícia do que a gente vem vivendo do que está acontecendo o jornal A Tribuna a gente pode dizer que é um cronista da história especialmente da história regional não existe a possibilidade de um pesquisador por exemplo que queira se debruçar sobre a história da bachada Santista e não se deparar em algum momento com o jornal A Tribuna então essa importância ela é assim hoje ela é atemporal é uma marca fundamental uma das mais importantes não atua está aí há 127 anos levando informação prestando serviço registrando os principais fatos e acontecimentos históricos por isso que eu falo também que é uma honra trabalhar na Tribuna fazer parte desse grupo que eu já estou há 14 para 15 anos porque muita coisa que eu aprendi de jornalismo foi aqui foi na prática e essa credibilidade essa relevância a gente tem que levar para onde o leitor quiser se o leitor quer em jornal impresso a gente entrega em jornal impresso se ele quer no tablet se ele quer no celular a gente tem que migrar esse conteúdo para os novos hábitos dos leitores então o grande desafio é esse é a gente levar essa marca para todas as plataformas independentemente de qual seja são valores e são características que devem estar afinadas com essas novas tecnologias e com esses novos hábitos de consumo o jornalismo a comunicação de massa cada vez mais está mudando cada vez mais está evoluindo mas os princípios continuam os mesmos a gente produz jornalismo e jornalismo de qualidade como essa informação vai chegar ao nosso público a gente está se adaptando cotidianamente isso daí é um compromisso que a gente mantém a nossa missão que a gente continua executando diariamente informação com qualidade para buscar uma boa opinião para se informar e formar a sua opinião independente do veículo vai encontrar no grupo tribuna essa troca entre o site e jornal ela ocorre diariamente ela é fundamental e ela é imprescindível o site ele tem uma urgência maior da informação da notícia que está acontecendo agora as pessoas elas naturalmente elas vão acessar o site no momento em que já sabem de alguma notícia porque sabem da credibilidade que o jornal tem então a tribuna deu algo que aconteceu de fato quantos profissionais brilhantes passaram pelo Jornal Tribuna nesses 127 anos muita gente boa muita gente de qualidade e continua sendo o sonho dos jornalistas que atuam na Baixada Santista poderem trabalhar nessa redação uma redação que está sempre pensando no futuro sempre trazendo novos modelos de se fazer jornalismo trazendo novas linguagens e mais do que isso completamente conectada com o ambiente digital a tribuna vai lançar um novo portal com um conceito totalmente diferente e focado principalmente na questão do jornalismo comunitário com mais matérias reportagens marcantes que vão fazer parte do seu dia a dia do dia a dia de você que acessa o atribuna.com.br mais do que tudo são 127 anos 127 anos de história e 127 anos pensando no futuro um futuro que é agora que já chegou e chegou com essa transformação digital que a gente está passando parabéns ao jornal A Tribuna terminou o JT1 você fica agora com o Léo Zanotti e o Tribuna Esporte ainda volta à tarde com informações até lá Jornal da Tribuna 1ª edição oferecimento IACS cuidando da sua saúde e Me Move seu carro está aqui E aí Música Música O que é isso?